Vamos começar o programa de hoje falando do Fracão, hoje às nove horas da noite na arena, seguramente casa lotada, estádio lotado, o apoio da torcida, o Fracão terá na noite de hoje para a partida contra o Bolívar. Jogo de ida, Fracão perdeu lá em La Paz pelo placar de três a um. Precisa vencer por uma diferença de três gols na noite de hoje. Vamos com as informações do Fracão, Monique Vilela, hoje um dia importante na história do rubro-negro, não Monique? Chegou o grande dia da Libertadores. Bolívar e Atlético, Atlético e Bolívar, mais noventa minutos dessa decisão das oitavas de final da competição. Três a um no jogo de ida e o Atlético tem a obrigação de fazer o dever de casa para seguir adiante na competição e encarar River ou Inter, que é justamente o confronto que vem nesse chaveamento. Bom, na segunda feira, no técnico interino Wesley Carvalho comandou o único treinamento antes dessa partida. Isso porque no domingo, depois do empate com o Santos, os jogadores ganharam folga, vieram da viagem da Bolívia, mais uma viagem para Santos e o elenco estava muito cansado. Vamos então às opções, porque o treinador vai deixar para confirmar o time no dia de hoje. O Wesley Carvalho tem a volta de Arturo Vidal, que no Campeonato Brasileiro cumpriu suspensão e fica à disposição e deve iniciar a partida. Agora, o que ele vai fazer no ataque é o grande X da questão, porque Vitor Roque e Canóbio, obviamente, são os titulares. Mas essa vaguinha que vinha sendo de Vitor Bueno, ó, posso dizer para vocês que pode ter surpresa nessa partida, nessa posição. A zaga de Tiago Heleno e Zé Ivaldo, Tiago Heleno, que não atuou na altitude, volta a ser titular na Libertadores e o Zé Ivaldo, que foi poupado no jogo contra o Santos, também volta a ser titular. E aí, de resto, um time que vocês já estão acostumados a ver em campo, mas realmente essa peça do ataque, ó, Osmar, fiquem espertos aí, fiquem de antenas ligadas, porque realmente pode acontecer alguma mudança nesse setor. Promessa de casa cheia, mais de 33 mil check-ins foram realizados até o momento. Vai ter uma segunda chamada de check-in nessa terça-feira, para quem não, né, acabou perdendo o prazo, então tem lá aquela última oportunidade de fazer o check-in para essa partida. A bola rola nove da noite, promessa de casa cheia, promessa de um grande jogo e vamos ao detalhe importantíssimo. 3 a 1 no jogo de ida. Se o Atlético vencer por dois gols de diferença, pode ser 3 a 1, pode ser 4 a 2, 5 a 3, 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Não tem gol fora de casa como critério de desempate, isso é fato. Se você por um golzinho está de diferença, pelo saldo, o Bolívar fica com a vaga. Três gols de diferença ou mais é do Atlético, a vaga e empate, obviamente, é do Bolívar. Ou seja, Osmar, é balançar as redes na arena para poder ver esse time adiante na próxima fase da Libertadores de 2023. E claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa partida, desse compromisso importantíssimo para o Furacão. É o jogo do ano para a equipe atleticana. É o jogo do ano, concordo com você Monique Milela, portanto o apoio da torcida do Furacão hoje será fundamental para que o Rubro Negro possa conseguir reverter essa vantagem, que no momento que começar o jogo a vantagem é do Bolívar. Então o Furacão tem que correr muito para reverter essa vantagem na noite, de hoje na arena.